E a FIFA divulgou hoje as datas da Copa do Mundo em 2014 no Brasil e também da Copa das Confederações que acontece um ano antes. A divulgação das datas foi feita no palco montado na Marina da Glória no Rio de Janeiro. Coube ao presidente da FIFA, Joseph Blatter, e ao secretário-geral da instituição, Jerome Valky, anunciarem o calendário. A Copa do Mundo de 2014 será disputada do dia 12 de junho ao dia 13 de julho, mas o estádio da abertura ainda não está definido. Já a Copa das Confederações, que acontece um ano antes, será realizada do dia 15 a 30 de junho, e as sedes também só serão conhecidas em outubro. Em tom conciliador, Blatter disse que ainda há muito trabalho para fazer, mas se mostrou otimista com os preparativos para a Copa. No próximo sábado, a FIFA realiza no mesmo palco da Marina da Glória o sorteio dos grupos das seleções que vão disputar as eliminatórias da Copa.